Eu só não puxo essa porta aqui porque ó, parece toda a minha gambiarra lá atrás Tá vendo? Oi gente, tudo bom? Aqui é a Ana Ju e hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa muito massa Maquiagem de Halloween Com papel higiênico É sério, não gasta quase nada Já quem está em... em agosto? Já quem está em agosto e estamos chegando no Halloween Eu vou ensinar vocês a fazer, sabe aquelas... aqueles machucados na cara assim Que você vê a galera e você fala, nossa que foda, parece de verdade Aí você vai ver pra comprar aquelas massas pra fazer aquelas escaras na cara E assim, é ridículo de cara, você fala, putz, deixa pra lá, vou de vampiro de novo Que é mais fácil Então hoje eu vou ensinar pra você que quer saber como fazer aqueles buracos na cara De uma forma muito fácil, usando só papel higiênico, cola, cola branca mesmo Se não tiver alergia pode usar Pancake, pancake vermelho ou batom, você pode usar batom também E alguma sombra preta Pra substituir a sombra preta você pode usar também carvão, rolê queimada, batom preto ou coração do boy que não te nota E uma base da sua cor, base, base, base de rosto mesmo Então vou ensinar Eu não achei nada pra tirar a minha franja da minha cara, então eu vou usar a espalha de ouvido Depois eu acabei achando um arquinho, bem ali em cima, ali, bem ali, ali, tá vendo? Ali, otária Primeira coisa que você tem que fazer é pegar seu papel higiênico E pegar um pedaço do papel higiênico Você vai tirar vários tirinhos do seu papel higiênico E você vai achar por aí Opa, caiu, mas eu peguei de novo Você vai precisar de um potinho Ou como eu não tenho nada aqui, eu vou usar a minha mão Não, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse bloco e vou fazer aqui em cima Preciso de um potinho de cola só, um pouco em cima de algum lugar, nessa tampinha aqui Você vai pegar o seu pincel ou o seu dedo mesmo E você vai passar na forma que você quer que tenha o seu machucado Não precisa ser certinho Porque machucados geralmente não são certinhos, né? Você vai desenhar com cola Mais ou menos o que você quer fazer Então você vai pegar aquelas tiras, sabe aquelas tiras de papel que eu falei pra vocês? Que era pra cortar, pra rasgar E você vai colar aqui em cima E vai colando Sobrou um pedaço? Pode arrancar, corta Não tem pra lá não Aí você pega outro pedacinho de papel e cola do outro lado que tá a cola aqui, ó Opa! Tá vendo que ficou, tipo, o buraco aqui? Porque não tinha cola Tá vendo que ficou muito grande, né? Aqui Então você vai tirando Onde tem muito papel, pode rasgar mesmo Rasga assim, ó Vai ficar grudado grande parte Você vê que ficou faltando um pedacinho pra grudar Você pega mais cola e passa e gruda o papel Depois de você colar na forma que você quer mais ou menos Você vai passar o seu pincel, o seu dedinho na cola E vai passar por cima da onde o papel já tava grudado Sabe aquela bordinha que você colocou aqui, ó? Que tá grudado? Você passa por cima pra não ficar nenhuma rebarba Porque depois tem que ficar parecendo a sua pele Espera dar uma secadinha Você pode fazer várias coisas nesse momento Tipo, sei lá, observa a paisagem Depois que você fez isso Pega a sua base, uma base da sua cor E dá aquela espremida massa A minha tá acabando, então eu vou ter que semeir bastante Eu vou ter que cortar isso tudo Olha o tanto de produto Socorro Vou usar, lógico Pega a sua base, pega um pincel, sei lá Qualquer coisa que você tiver aí na sua casa E vai passando em cima da parte branquinha Pinta a parte branca toda Inclusive na parte de dentro Pra ficar parecendo com pele O máximo A sua base Aqui, todo o papel higiênico Se borrar dentro tem problema que a gente vai mexer depois Vai pintar com muita delicadeza, tá? Porque senão você acaba rasgando O papel higiênico Que nem eu fiz aqui, ó Terminou de passar a base em toda a parte do machucado Então você pega a sua base E passa no resto da sua cara Pra não ficar esse tom diferente, né? Que é o que eu vou fazer agora Meio cagado, mas tudo bem É Halloween? Pode tudo Depois de você passar a sua base Sua pele vai dar um pouquinho mais uniforme Você vai pegar o seu pancake Ou o seu batom Vai dar Se for um pancake, no caso Você vai dar uma raladinha Vai pegar com um pincelzinho Esse aqui é melhor você com um pincel mesmo Porque senão vai ficar foda E vai pintar A parte de dentro de vermelho Mas tem um pouquinho pra fora Tem problema, Ana? Não tem Passa bastante Na parte de dentro Se você quiser também Você pode colocar um pouquinho de água No pancake Pra ficar um pouquinho melhor de mexer Porque Ele é pra ser colocado água, na real Eu nem sei porque eu não coloquei Daí eu vou voltar a passar Espero que eu não mexa Vixi Já começou, né? Você pode fazer um pouquinho pra fora Assim também Pra parecer mais real Do ladinho aqui do machucado Pra parecer mais real Da parte vermelha Eu acho que já é o suficiente Aí você vê aí na sua casa Agora o que eu vou fazer Eu vou deixar esse troço mais realista Vai parecer mesmo que você tropeçou E caiu com a cara no asfalto E raspou tudo E você vai usar sombra preta Carvão Rolha queimada Pra você fazer as suas sujeiras Na sua cara Pra ficar bem realista Então você vai pegar Isso que eu disse, né? E vai começar a passar Dá uma assoprada pra não ir muito Você pode usar essa técnica Pra esconder as partes Que ficou muita base Passa na parte de dentro também Aqui depois disso Você pode usar alguma coisa Pra deixar mais brilhante Você pode usar sangue falso Você pode passar um gloss Acho que dá até pra passar cola em cima Depois que ela seca Fica transparente, né? Não testei Mas se quiser testar Você me avisa depois Conta aí nos comentários Ah, eu vou terminar minha maquiagem agora então E agora eu vou pegar um pouquinho Do próprio pancake E juntar com um pouquinho de água de dentro E eu vou passar Isso aqui na minha boca Na parte de dentro Como sei lá Se eu tivesse comido os cérebros Pode ser maquiagem de zumbi Vai ser agora Vai ser um zumbi então O legal dessa maquiagem É que é muito barato Que você consegue fazer No corpo inteiro Se você quiser Então é muito facinho De você fazer Você pode virar um zumbi De uma hora pra outra E é muito rápido também, ó Belezinha Facinho De boa Então Essa foi a minha maquiagem De Halloween Ah é, uma coisa Se você gostou Se isso te ajudou de alguma forma Você dá like Você me conta Se eu conseguir Você me marca Uma foto sua no Instagram No Instagram Eu vou deixar aqui Ou você me manda No seu Snapchat Meu Snapchat Eu vou deixar aqui também Você me manda pelo Snapchat Que meu nome é aberto Você consegue conversar comigo lá De boa E você me manda Porque eu vou ficar muito curiosa Pra saber se vocês conseguiram Fazer certinho Beleza? Ah, e se te ajudou também Se você quer ajudar as amiguinhas A ficar massa no Halloween Você pega e manda pras amigas também Então a gente se vê na próxima Em outro dia E quando der Tá? Beijinho da Aninha Tchau